Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Genival Xavier de Lima, nasceu em 29 de abril de 1929, em João Pessoa, Paraíba. Desencarnou em 3 de junho de 2003, no Rio de Janeiro. Em Anuário Espírita 2004, Antônio de Souza Lucena nos conta que Genival Xavier de Lima era filho de Francisco Xavier de Lima e de Dona Noemísia Peregrina de Lima. Casou-se com Donaísia Siqueira de Lima, com quem teve 3 filhos, todos casados. Ana Carla Siqueira de Lima, mãe de Lucas, Antônio Carlos Siqueira de Lima, pai de Daniela, e Ana Cristina de Lima, mau olhar, sem filhos. As ideias de Genival Xavier de Lima sempre foram materialistas, até o dia em que uma amiga colocou-lhe nas mãos o livro Crônicas de Alentúmeno, recebido mediunicamente por Francisco Cândido Xavier, do espírito Irmão X, Humberto de Campos. Nome para ele já bastante conhecido, pois sempre foram um devorador de livros, não espíritas, mas dos melhores autores. Ficou impressionado e sua amiga, Dona Nazinha, como era conhecida, falou-lhe sobre Humberto de Campos Espírito e sua produção mediúnica, convidando-o, inclusive, para assistir a uma reunião espírita em sua residência. No dia abrazado, lá estava Genival Xavier de Lima, que tendo ouvido uma comunicação de um espírito elevado, que muito o sensibilizou. Foi o primeiro contato. Querendo conhecer melhor a doutrina espírita, meio desconfiado, passou a frequentar a União Espírita Paraivana. Contava então com 18 anos. A União Espírita Paraivana atendia muitas pessoas, receitando, aconselhando, ouvindo cada um com o maior carinho. Terminando toda aquela leva de pessoas, o espírito comunicante perguntou ao secretário da casa. — Todos atendidos? — Respondeu o secretário. — Sim, senhor, todos os inscritos. — Disse o espírito. — Falta um. Chame o moço sentado à frente. — Quem? — indagou o secretário. — Aquele jovem fardado. — Informou o espírito. Genival, que na época servia no exército, aproximou-se da mesa. Quanta emoção! Numa linguagem carinhosa, cheia de estímulo, o médio Antônio Gaudino de Sales falou-lhe, inclusive, muito sobre sua vida, dizendo-lhe ser sua tarefa na Terra um imenso trabalho e que o urgia começar a partir daquele momento. Deste dia em diante, Genival passou a frequentar a União Espírita Paraivana, inclusive as reuniões de desenvolvimento mediúnico. Adquiriu os livros de Allan Kardec lendo cuidadosamente cada um e passou a frequentar a juventude, fundada havia pouco tempo por Leopoldo Machado. Em 1949, Genival Xavier de Lima transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde procurou o Centro Espírita Cristófeles, no catete, encaixando-se à mocidade fundada pelo companheiro Dr. Orlando Sobreira Sampaio. Passou também a frequentar a Liga Espírita do Brasil, que, na oportunidade, era a Federativa Espírita Estadual, hoje, CERJ. Com seu dinamismo, Genival organizou o primeiro e o segundo Congresso Estadual de Mocidades e Juventudes Espíritas do Rio de Janeiro, que foi um verdadeiro sucesso com a participação de grandes nomes da doutrina espírita na época. E não parou mais. Era dinâmico por excelência. Nos seus 76 anos de vida terrena, Genival Xavier de Lima muito contribuiu para a divulgação do Espiritismo, deixando uma locuna impreenchível e uma saudade imorredoura em todos os seus confratas e amigos. Por tudo isso, pela sua vida, Genival Xavier de Lima está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio